Na Rua do Silêncio É tudo mais ausente E até fósforo lá E até a vida é prende Não há juras de amor Não há quem nos lamente E o sol quando lá vai É pra deitar quebranto Não há juras de amor Não há quem nos lamente E o sol quando lá vai É pra deitar quebranto Na Rua do Silêncio O fogo é mais sombrio E as sombras vivo ao fundo Não caberá também A Rua tem destino E o seu destino frio Não tem sentido alto Não passa mania A Rua tem destino E o seu destino frio E o seu destino frio Não tem sentido alto Não passa mania Na Rua do Silêncio As portas estão fechadas E até o sonho cai Sem fé E sem temor Na Rua do Silêncio Há lágrimas cansadas Na Rua do Silêncio É sempre noite escura Na Rua do Silêncio Há lágrimas cansadas Na Rua do Silêncio Na Rua do Silêncio É sempre noite escura